Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Virada Cultural de Belo Horizonte. Meu nome é Pedro Herrari e eu estou aqui com meus amigos da Bombeiro Instrumental Orquestra Show. A BIOS é a iniciativa musical do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para trabalhar com cientização e prevenção por meio da música. E a gente está agora na Virada Cultural para a gente poder juntos fazer a cultura que vibra, que viva, que vira. A Virada está onde? Sejam muito bem-vindos. A gente acabou de ver esse belíssimo espetáculo e a gente continua durante o desenrolar do dia de hoje com várias apresentações para a gente fazer aqui essa transmissão, todos os cuidados e observações referentes ao momento que a gente experimenta da pandemia da Covid-19 foram observados. Todos os nossos músculos aqui foram devidamente testados e a gente está aqui para poder levar um pouco de esperança, um pouco de conscientização, um pouco de luz para esse momento que a gente atravessa. E para a gente continuar agora e abrir em grande estilo a nossa Virada Cultural, a gente vai fazer uma música de compositores mineiros. Então, com vocês, pelo BIOS, para Lennon e Macartney. Então, com vocês, pelo BIOS, para Lennon e Macartney. A Vida Cultural. E para a gente, pelo BIOS, para Lennon e Macartney. A Vida Cultural. A Vida Cultural. E para a gente, pelo BIOS, para Lennon e Macartney. E para a gente, pelo BIOS, para Lennon e Macartney. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal